Fala aí, amigo ligado do Toque Passa, chegando nesse domingão de manhã para falar de Olimpíada. É dia de encerramento, eu sei que não falei de Olimpíada nesses dias todos aqui, mas é porque eu estava trabalhando nas Olimpíadas lá para o UOL e também tentando atualizar aqui o site, o Toque Passa, com a NFL de volta, mantendo aí a questão do Messi. Então, estou aqui para falar do desempenho do Brasil nas Olimpíadas, décimo segundo no quadro geral, batemos recorde de medalhas. Mas e aí, será que esse recorde vale? Será que está tudo bem no Brasil? Vamos discutir aqui, eu quero a sua opinião, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e vamos lá então, roda a vinheta. Vamos lá, uma madrugada ruim nesse último dia de Olimpíadas, porque o Brasil tinha duas chances de ouro, acabou perdendo as duas com a Bia Ferreira no box e perdeu também na final do vôlei feminino, o Brasil perdeu para os Estados Unidos, ficou com duas pratas, conquistou duas pratas, mérito para elas, maravilhoso trabalho, sair com medalha é uma coisa espetacular, basta você ver que um país de 200 milhões de habitantes como é o Brasil produziu o quê? 21 medalhas. Então não é para qualquer um não, tá? O Brasil tem que se orgulhar de cada uma das medalhas conquistadas, de cada final, de cada resultado obtido nas Olimpíadas, porque o atleta olímpico brasileiro é sim, de fato, um vencedor. O cara para ser atleta olímpico, ele tem que abdicar de muita coisa, a gente cansou de ouvir histórias nesses últimos dias aí, mostrando o Darlan treinando em terreno baldio, muita coisa aconteceu para o Brasil conseguir esse recorde. O Brasil termina com 12º lugar no geral, melhor marca na história no quadro final das Olimpíadas, 7 medalhas de ouro, igualando a marca da Rio 2016, quando o Brasil bateu a sua melhor marca, até então com 7 ouros, agora o Brasil iguala, 6 pratas, 8 bronze, 21 medalhas no total, a maior marca do Brasil em Olimpíadas de todos os tempos. Os Estados Unidos terminou em primeiro com 39 medalhas de ouro, 41 de prata, 33 de bronze, 113 no total, a China em segundo com 38 de ouro, 32 de prata, 18 de bronze, 88 no total, e o Japão, anfitrião, 27 de ouro, 14 de prata, 17 de bronze, 58 no total, mantendo aquela tradição ali do time da casa conseguir um resultado melhor do que o costume, você se empolga mais, por mais que não tenha público nas arenas, dá aquela motivação jogando em casa, você quer fazer bonito, o trabalho é bem feito nesse tempo, quando você ganha o direito de sediar uma Olimpíada, você fortalece o seu trabalho, tem que ser bem pensado isso, você tem que fortalecer um trabalho primeiro, para depois se candidatar a receber uma Olimpíada, e aí nesses últimos anos você explorar ainda mais para fazer um bom papel jogando em casa. E o Brasil também foi melhor nas Olimpíadas do Rio de Janeiro do que vinha sendo, e agora consegue um resultado que iguala em ouros e aumenta o número de medalhas. Ah, mas não vale, porque teve o surf, o skate, modalidades em que o Brasil levou quatro medalhas, um ouro e três pratas, e que não tinha na Rio, então o resultado é ruim. Eu não gosto muito desse revisionismo, porque a gente vai ter que voltar então para outras Olimpíadas, que a gente teve um desempenho e tal, mas tinha menos atletas competindo no recorde, o Brasil nas Olimpíadas do Rio teve direito à vaga em todas as modalidades, algumas não usou, porque não tinha atleta para isso, mas teve o recorde de atletas disputando os jogos, e é aquela coisa, joga em casa, é diferente, eu não gosto desse revisionismo. O Isaquias, por exemplo, tinha uma prova no Rio de Janeiro, que ele era favorito a ganhar em Tóquio, mas essa prova não existiu em Tóquio, então ele saiu com ouro nos mil, mas poderia ter saído com dois ouros? Como a gente vai começar essa discussão, eu acho errado. O que a gente tem que analisar mesmo é que o quadro de medalhas não é uma pintura do todo, ele é uma pintura de uma parte, ele mostra como é que foi o Brasil nas Olimpíadas, mas a gente tem que analisar esporte a esporte, trabalho de federação para federação, começando pela Confederação Brasileira de Vôlei, a CBV, que nos últimos anos não tem sido manchete porque tem feito um bom trabalho, porque o Brasil tem conquistado muitas coisas, porque promove uma liga interessante, porque tem feito um trabalho de base, não, ela é conhecida pelos escândalos de corrupção, pelas notícias de roubo, presidente preso, problemas atrás de problemas, e aí o resultado está aí, o Brasil conquista uma medalha apenas no vôlei, que é a prata das meninas, sai sem medalha no masculino, sai sem medalha no vôlei de praia, que é uma enorme tradição do Brasil, isso é reflexo dos anos e anos e anos de má administração do dinheiro público, do dinheiro de patrocinadores que vêm para o vôlei, e é um problema, a gente tem que analisar, por exemplo, o judô de uma forma, o judô produziu uma medalha, mas é um esporte que o Brasil tem mais tradição, foi afetado pela pandemia, porque não teve aquele intercâmbio que é tão importante nos treinamentos, perdeu um espaço de intercâmbio, então analisa dessa forma, o Brasil conquistou medalhas no surf e no skate, pô, então é um belíssimo trabalho de confederações? Não, porque o surf e o skate são, eu acho que são as duas modalidades em que os atletas surgem mais independentes de confederações, eu não vejo o cara começando por, você vê alguns projetos em cidades que muitas vezes nem tem relação com as confederações das modalidades, e parece mais uma vitória da iniciativa privada do que do projeto, porque o cara começa a andar de skate, ele gosta, ele tem potencial e surgem patrocinadores e ele vai indo adiante e aí o Brasil aproveita agora nas Olimpíadas e usa o atleta, mas você não tem uma categoria de base do skate e do surf, acontece com esses dois esportes mais do que nos outros, quem sabe agora com os resultados as federações, opa, peraí, posso aproveitar essa onda, essa quantidade de gente enorme que vai querer jogar, que vai querer andar de skate, que vai querer surfar, eu vou aproveitar isso aqui então para fazer um trabalho de base interessante. Então todo mundo tem que ser analisado quadro a quadro, esporte a esporte, não dá para fazer uma pintura geral. Já surgiram oportunistas falando que o Brasil teve o melhor resultado em Olimpíadas depois do fim do Ministério do Esporte. Eu vou destacar que quem vive de ciclos, ciclo olímpico de 4 anos, agora 5 e próximos serão 3 anos apenas, é atleta. O resultado de esportes é uma coisa que é trabalhada por muito mais tempo. O Ministério do Esporte, o fim do Ministério do Esporte e a diminuição do investimento no esporte brasileiro, o esporte olímpico brasileiro, ele vai ter esse sentido, ele vai ter reflexo, não em 2024, mas talvez em 2028 ou 2032. As medalhas que estão sendo conquistadas agora, elas não foram produzidas nos últimos 5 anos. Para o atleta sim, o atleta viveu esse ciclo, mas é categoria de base, é coisa de 10, de 15, de 20 anos para você chegar a trazer esse resultado produzido agora nas Olimpíadas de Tóquio. Então tem que ter muito cuidado com isso e é lamentável que a gente tenha que falar de novo que acabou a Olimpíada, mas vamos continuar acompanhando, vamos acompanhar o vôlei, vamos sair um pouquinho só do esporte único que é o caso do futebol, assistam outros esportes, consumam outros esportes, pratiquem outros esportes, incentivem a prática de outros esportes. A gente sabe que, como eu disse, ser atleta olímpico no Brasil é uma questão de luta, o cara é um batalhador, é um vencedor, então qualquer resultado, chegar na final dos saltos ornamentais é um feito enorme para o Brasil, que não tem apoio, quantas vezes você viu uma competição de saltos ornamentais? Calma, sabe? Então muito cuidado. Ser atleta olímpico no Brasil é lutar. E eu dou parabéns para todos os que foram para as Olimpíadas em Tóquio e que estão se preparando agora para as Olimpíadas de Paris. Então, olha, eu quero saber a sua opinião também. Deixa aí o seu comentário, o que você achou do Brasil nos Jogos de Tóquio. Curta o vídeo, assina o canal e a gente volta. Aquele abraço. Curta o vídeo, assina 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 o vídeo, ass